Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho 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 Quero ver tudo, mexendo o resto do levo da sanfone até que o sol raiar Quero ver tudo, mexendo o resto do levo da sanfone até que o sol raiar Esse teu fundado quente vem no pé do meu pescoço Arrepia o corpo da gente, faz o velho vida moço E o coração de repente bota o sangue arvoroço Amor, por que brigamos tanto? Por que tu não confias em mim? Não podemos viver chorando, mas o amor tem dessas coisas sim Eu não entendo você, mas você vai entender Por que me tratas assim? Escute amor, vou te dizer Não tenha medo de me perder A gente briga, a gente chora, mas a gente se ama Depois na cama fica tudo bem A gente puxa, estica e volta, mas a gente se ama Depois na cama fica tudo bem A gente briga, a gente chora, mas a gente se ama Depois na cama fica tudo bem A gente puxa, estica e volta, mas a gente se ama Depois na cama fica tudo bem Eu fico aqui imaginando o nosso amor no paraíso E eu que perco o meu sono só pensando em você